Música Ministro de Agostinho da Silva, Rússio Público, atual reclamação, vai em ser. Onde ele satisfaz o atendimento, Rússio Operador, Telecomunicação Zira. Ministro de Transporte e Comunicação, J. Agostinho da Silva, durante o público Zira sempre questiona a qualidade da internet, o seu operador telecomunicação Zira irailaren, tamba custo internet, caro, vai em velocidade lenta. Nune, governante, o seu público ato label crítica da rede social, vai em halocarta reclamação, o seu operador telecomunicação IDNB, o público ladrão satisfaz o atendimento. Agora, a qualidade da internet é a salão de qualidade, e depois, vai virar, falar reclamação, A companhia, a companhia, a atendamento, a ser a companhia, a ser a firma, a ser a autoridade nacional, a comunicação. Para não ter as questões de operador ou clientes. Obrigado por assistir. A gente tem que agradecer a reclamação de homofobos e indivíduos e estrangeiros que estão a fazer parte. E a gente tem que proteger a consumidores, o Ministério da Telecomunicação Nacional e Saúde. A gente tem que ter uma operação de telecomunicação, TOLU, Mekanesan, Timor Telkom, Telemor, no Telkomsel. Enquanto a gente tem que se existe com a operação de telecomunicação, FON, SESLIN, Agustinunda Costa, Tito Silva, GMN.